Quero mostrar para você agora mais uma íris, esta íris que eu vou mostrar agora é uma íris até recente, é uma íris até recente, eu estive avaliando, achei bem interessante, quero trazer para você aqui. Olha só que interessante esta íris aqui, íris na tela, olha só, várias queixas de saúde, várias queixas de saúde, síndrome do pensamento acelerado, tagarelice mental, absorve muita coisa e acaba se sobrecarregando, tem dificuldade de externar as coisas, de colocar para fora, certo? Tem muita dificuldade de externar, de colocar as coisas para fora, tranca muita coisa na garganta, isso você vai ver aqui a nível de garganta, muita coisa ela tranca a nível de garganta. A tagarelice mental, você vai ver aqui, ó, ops, peraí, nestes anéis aqui de estresse, de ansiedade, de tensão, o que mais que ela tem aqui? Joinha inflexível, olha o anel de inflexibilidade aqui na coluna, ó, dificuldade, as tensões de coluna, dificuldade de ceder. Queimação no estômago, o estômago está esbranquiçado realmente, síndrome do intestino irritável, dores e inchaços osteoarticulares, dores nas pernas, roxões nas pernas. Só que, olha só, estes anéis aqui, ó, eu quero te mostrar estes anéis aqui, ó, estes anéis, tá vendo aqui, ó, essas estrelas que cortam a íris, em muitos casos eles nos explicam a causa da enxaqueca, a causa da dor de cabeça. Eu não trouxe as saídas aqui em específico pra falar da dor de cabeça, mas eu quero te dizer que quando você vê muitos destes anéis aqui, principalmente se eles foram na região da cabeça, tá, mas também na região da cervical, na região de ombro também, estes anéis aqui, ó, eles vão te falar de muita tensão. E uma das causas das dores de cabeça, eu atendo milhares de mulheres com tensão. E daí é uma dor na nuca, uma dor de cabeça tensional, de tensão e também de quadros de estresse, tá. Veja só. Fala pessoal, o que você tá assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da eridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo e pra você ser avisado aí pra poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Mas olha só, quando você ver estes anéis e a pessoa vier se queixando de dores de cabeça, trabalhe na tensão dessa pessoa, com óleo de prímula, com ágla PJ, certo? Pra ajudar essa pessoa a ser mais maleável, mais flexível, menos rígida, se cobrar menos, pra aliviar a tensão dessa pessoa. Só que olha só, essa íris eu trouxe por uma questão muito pontual. Você tem aqui as lacunas de carência, tá? Na íris esquerda, então uma carência afetiva em relação à mãe. Só que você tem dois mega anéis cortando a íris. Então eu tenho carência e eu tenho aqui tensão, preocupação, estresse, conflito com as mulheres. E eu fui direto, falei pra ela, olha, isso aqui me chama muito a atenção. E agora olha qual que é o relato dela, olha qual que é o relato dela, tá? Ela realmente cobra muito da mãe dela dentro da sua cabeça, espera mais da mãe. Ela foi mãe adolescente, então ela foi mãe adolescente e hoje tem uma filha adolescente. Isso tudo são situações de muita carga emocional, de muita sobrecarga emocional. Então ela tem aí, ó, a mãe, uma carência por parte da mãe e se preocupa muito com a mãe. Dentro dela se cobra de ter recebido pouco da mãe e ainda se preocupa com a mãe. Ela foi mãe jovem, isso trouxe muita sobrecarga emocional. Ela tem uma filha adolescente, foi mãe jovem mesmo. Ela foi mãe adolescente e tem uma filha jovem, tá? Ela tem uma irmã que tem problemas familiares e ela se preocupa também com essa irmã. Olha quanta tensão a nível afetivo, certo? Olha quanta tensão a nível afetivo. E quando eu falei pra ela também dos anéis aqui de inflexibilidade, ela também concordou que ela é difícil, que ela é inflexível, que ela tem esses lados de tensão também. Então esteja atento, esteja atenta, pois a íris nos mostra, os sinais estão ali. Basta nós darmos uma olhada, certo? Os sinais estão ali, basta nós darmos uma olhada, ok? Prisão de ventre causa dor de cabeça? Sim, prisão de ventre causa dor de cabeça, como acabei de mostrar, como acabei de falar. Será que vocês estavam vendo ali o sinal que eu estava mostrando ou não estavam vendo? Acho que não estavam vendo. Então vou ter que voltar e mostrar todo o sinal de novo. Aqui, pessoal, esta lacuna aqui de carência e estes anéis aqui. Esta lacuna. Estas lacunas na região do carinho e estes anéis de tensão nervosa. Olha aí, quando eu estou em viagem eu não tenho dois monitores e não vejo o pessoal falando que não está vendo o mouse. Mas olha só, aqui há muitos anéis de tensão nervosa, preocupação, estresse, questões relacionadas às mulheres na região afetiva, tá? Então, as suas preocupações familiares com as mulheres da sua família. Tchau, 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 tchau.